Vamos manter a tranquilidade Vamos manter a tranquilidade Deputado Orlando com a palavra Presidente, agradeço a palavra Peço aos colegas um minuto Os colegas um minuto Para que eu possa manifestar a minha posição Presidente, é um debate muito polêmico É uma discussão de um tema que afeta a vida De 200 milhões de brasileiros A preocupação e atenção que nós vimos aqui nessa comissão E veremos multiplicado por 513 no plenário da Câmara É porque é um assunto que impacta na vida De 200 milhões de brasileiros Eu compreendo que aqui e acolá O governo faça pressão Para arrancar a fósseps da Comissão de Constituição e Justiça O texto que ele quer aprovar da reforma da Previdência Mas nós, presidente, temos que agir Como representantes de um poder O parlamento Particularmente a Câmara dos Deputados É a casa do povo É a casa que representa a população brasileira Portanto, o governo Na sua lógica Tenta impor ao parlamento Um determinado ritmo Mas a Câmara Que é a casa da representação popular, presidente Precisa Dar todas as vozes que existem na sociedade A oposição está reivindicando discutir a proposta Nós acreditamos que podemos convencer Muitos deputados Que entraram nesse plenário favorável à proposta Nós acreditamos que a discussão vai nos permitir Esclarecer os pontos Vai permitir que o parlamento possa Não retirar direitos do nosso povo O que significaria a votação dessas propostas de reforma da Previdência Por isso, presidente Levando em conta que o senhor assumiu a presidência Foi eleito praticamente pela unanimidade da Comissão de Constituição e Justiça O senhor terá mais um ano inteiro comandando essa comissão O senhor deve ser o moderador, o mediador O condutor dessa comissão O senhor não pode assumir aqui a posição de líder do governo O governo tem uma base desorganizada E tenta, sabendo que o senhor é um deputado competente Fazê-lo liderar a base do governo Por isso, presidente Que é fundamental que nós tenhamos tranquilidade Tranquilidade E que nós possamos ouvir todos os deputados Aliás, se o senhor fizer a conta Vai dar mais 30 minutos Para ouvir os deputados que não são membros 30 minutos Uma hora que seja Para ouvir os deputados e aprofundar a discussão Por isso, faça um pelo, presidente Para que nós possamos ouvir todos os momentos E a partir daí manter o rito A consulta, a tranquilidade dessa comissão Presidente, eu tenho inscrita com o rito Até em respeito também Porque eram muitos partidos que estiveram nesse acordo Deputados sócios Para evitar polêmica Eu quero sugerir como caminhamento Eu quero sugerir como caminhamento Que o senhor consulte Todos os líderes Que é para depois de outra história Que aceitou ou não aceitou Eu quero sugerir todo mundo Eu gostaria de entender Eu não vou consultar todos os líderes Apenas alguns e cento que estiveram presentes naquele acordo Deputada Natália Bonavides Deputada Celina Leão Eminente representante do Estado Bandeirante Nosso ministro Orlando Silva Do PCdoB de São Paulo Obrigado, presidente Eu celebrei a manifestação do deputado Gervásio Maia Conto com o apoio dele para derrotar a reforma da Previdência Só faço uma pequena retificação Se fosse negra a página dessa história seria linda Porque é linda a construção dos negros brasileiros na formação do Brasil Presidente, eu considero Que esse debate que nós fazemos aqui Na Comissão de Constituição e Justiça É um debate fundamental Da legislatura que nós participamos Quando tomei posse na Câmara dos Deputados, presidente Eu jurei respeitar e cumprir a Constituição Federal do Brasil Nosso papel é fazer cumprir a Constituição Federal do Brasil E antes de falar sobre o mérito da proposta Apresentada pelo governo Bolsonaro Eu devo dizer que o Parlamento Brasileiro Se admitir essa proposta de mudança da Constituição Ele estará renunciando a uma das suas prerrogativas Cabe ao Parlamento Brasileiro Fazer o controle concentrado da constitucionalidade Das matérias que são votadas aqui É o controle prévio que é feito por esta comissão Portanto, eu alerto Que ao se omitir Ao não realizar o controle de constitucionalidade E ao admitir uma proposta que fere frontalmente A Constituição Brasileira O Parlamento Brasileiro Renuncia a uma das suas responsabilidades E seguramente Nós vamos contribuir Para aquilo que aqui e acolá Os deputados e senadores protestam Da chamada judicialização da política Porque na medida em que o Parlamento Não cumpre com sua obrigação Não cumpre com a sua responsabilidade Caberá ao Supremo Tribunal Federal Fazer o controle da constitucionalidade Quando o doutor Ulisses Guimarães Batizou a nossa Constituição De Constituição Cidadã É porque ele reconhecia Os direitos Como a alma da Constituição Brasileira E na medida em que nós retiramos direitos Dessa Constituição Nós ferimos a Constituição Nós ferimos as cláusulas pétreas Porque nós inviabilizamos uma leitura Sistêmica do texto constitucional Por isso Porque essa PEC fere Cláusulas pétreas Inviabiliza o funcionamento harmônico Da nossa Constituição Essa comissão deveria decretar Declarar a sua inconstitucionalidade E não admiti-la O artigo 1º da Constituição Estabelece como um dos princípios Da nação brasileira A dignidade da pessoa humana E essa proposta de Bolsonaro Fere a dignidade da pessoa humana Quando retira o direito A proteção social Asegurado na seguridade social Garantido na nossa Constituição Portanto Eu quero começar a minha participação Dizendo que É um erro da Comissão De Constituição e Justiça Abrir mão da sua prerrogativa E desrespeitar Violar A Constituição brasileira Mas essa proposta Ela é cruel Ela é cruel porque Ela quebra Um dos fundamentos da Constituição Uma das cláusulas pétreas Da Constituição Que prevê a solidariedade Solidariedade O regime de repartição Que hoje sustenta a Previdência Pública É o regime fundado Na solidariedade Onde quem trabalha Colabora para o benefício Daqueles que trabalharam a vida inteira Ao quebrar esse princípio Esgarça a sociedade brasileira Quebrando laços Que deveriam ser fundamentais Para a preservação Da sociedade do nosso país Ela é uma proposta Que os deputados Deveriam prestar atenção Grande parte dela Quando desconstitucionaliza Vai permitir mudança De direitos Do nosso povo Por uma maioria eventual Não por acaso 308 votos São necessários Para mudar a Constituição Que é para impedir Que maiorias eventuais Como essa de Bolsonaro Que vai durar poucas semanas Talvez poucos meses Porque é um governo Que se desagrega A cada dia Pela sua incompetência Pela sua incapacidade De apontar soluções Para o povo do nosso país Essa proposta Ela é muito cruel Alguns daqui falaram Na defesa do governo De que ela Ataca privilégios É risível Porque ela não tira Nenhum direito De nenhum privilegiado Mas ela ataca A população pobre Ela ataca Os mais pobres Nesse país E como nós sabemos Que no Brasil A pobreza tem cor Porque a grande maioria Dos pobres são negros Que não conseguiram Desde o fim da escravidão Encontrar o lugar Direitos Possibilidade Oportunidades Para se afirmar Cada um Desses cidadãos E cidadãs negros E que estão No desemprego Em maior número No analfabetismo Em maior número Na pobreza Em maior número E agora serão As primeiras E principais vítimas Desse ataque Que é feito Aos direitos Do nosso povo Alguns especulam Que a necessidade Da reforma Se daria em função Da expectativa De vida Da população brasileira Primeiro que os Trabalhadores brasileiros Trabalham Trabalham bastante E tem direito De após uma longa vida De trabalho Usufruir da sua família Do descanso Do direito A sua aposentadoria Que estará sendo retirado Se essa PEC For votada Nesse congresso nacional Mas o mais cruel É que quem especula Sobre a expectativa De vida Da população brasileira Deveria caminhar Um pouco pelo Brasil Eu queria convidar Os deputados Deputadas Dessa comissão A conhecer O Jardim Helena A Vila Mara O Jardim Pantanal Ou andar um pouco Pelo Itaim Paulista No fundão Da zona leste De São Paulo Ou poderiam caminhar Pelo Grajaú Pelo Campo Limpo Por Parelheiros Para ver Que a expectativa De vida Desses lugares Que concentram A grande parcela Dos trabalhadores Brasileiros E uma parte De gente muito pobre No Brasil Não alcança 60 anos de idade Para não falar Da crueldade Dessa proposta Que exige Um tempo De 20 anos De contribuição Em alguns casos De 30 anos Ignorando Que a maioria Dos trabalhadores Brasileiros Em função Do desemprego Em função Da informalidade Consegue Contribuir Com 6 Talvez 7 Cotas Na previdência A cada ano Ou seja Ao invés de 20 Serão 40 anos De trabalho Para que se efetive O direito A aposentadoria Para uma grande Parte dos trabalhadores Brasileiros Nem falarei Da juventude Que nesse momento Produz Que nesse momento Alimenta sonhos E que terão Seus direitos A aposentadoria Negados Os professores É uma crueldade Com os professores Cada deputado Deveria lembrar Da sua professora Da primeira série Da segunda série Que trabalha Décadas E que agora Terá que contribuir Por 30 anos Pelo menos Para ter direito A aposentadoria Numa sala Com 40 50 alunos Aliás Não apenas professor É professora Psicóloga E assistente social É quem cuida Da família Dos nossos Filhos Dos nossos Trabalhadores Para produzir Um futuro E que também Serão vítimas Dessa proposta O salário mínimo Que foi fruto De uma conquista Da política De valorização Que o presidente Lula Introduziu no Brasil E que Bolsonaro Já sinalizou Que vai achatar Que vai cortar Vai reduzir O seu crescimento Nem o salário mínimo Será referência Para os benefícios Daí a crueldade Crueldade Com os aposentados Que ganharão Um salário mínimo Porque essa tese Da capitalização Que é uma cópia Mal feita Do que o mundo realiza E o mundo Está voltando Atrás desse modelo As pessoas Não conseguem Contribuir Por isso que no Chile A renda Dos Proventos Dos benefícios Não alcançam A renda mínima Daquele país E é isso Que lá está sendo Modificado Que a maioria Dos países Estão modificando Que querem Impor Aqui no nosso país Portanto Colegas Deputados Deputadas Essa proposta É contra o povo É contra o povo Pobre É contra o povo Negro É contra o povo Trabalhador É contra quem Produz riqueza Nesse país Contra quem Sustenta esse país Alguns perguntam Mas e se não for votado O que acontecerá Eu afirmo Nada Durante semanas Haverá mais especulação Na bolsa Mais especulação Na bolsa E a economia brasileira Ela é quem tem que Dar resposta Para a crise Da previdência Que é uma crise De receita Da previdência Só o crescimento Econômico Criará as condições Para a receita Se recuperar Só a geração De emprego Emprego De qualidade Emprego formal Emprego com direitos Reconhecidos É que permitirá Presidente Nós retomarmos E garantirmos Retomada do crescimento E garantir Para concluir Por isso Que eu acredito Que o desenvolvimento Econômico do Brasil A geração de emprego De renda É que garantirá A dignidade Para o povo brasileiro Direitos Para o povo brasileiro Inclusive direitos De aposentar Que é um direito Sagrado Dos trabalhadores brasileiros Por isso Eu digo não A reforma da previdência Obrigado Obrigado Para o povo brasileiro